Estamos de volta e o assunto agora é a polêmica mudança na educação das escolas municipais em Sorocaba. Na sexta passada, o secretário de Educação tinha sido convocado para dar esclarecimentos na Câmara Municipal sobre a mudança no ensino. Como ele não compareceu, alguns vereadores foram até onde o secretário estava, em uma outra reunião, e deu confusão. O vereador José Crespo, presidente da CPI da Educação, tentou impedir a saída do secretário e puxou o Flaviano pelo braço. Nós vamos atualizar os fatos. Ontem houve outra convocação da CPI da Educação, onde o convocado não apareceu. Dessa vez foi o dirigente regional de ensino, Marco Aurélio Bugni. É notícia? Manda para o ar. Na mesa diretora da Câmara, apenas o vereador e presidente da CPI, José Crespo. Quinze minutos depois do horário marcado para começar a audiência, os parlamentares e pais de alunos foram comunicados que o dirigente regional de ensino, Marco Aurélio Bugni, não iria. A secretária executiva dele informou que ele não vem mesmo. Por algum motivo que não nos foi informado, ele resolveu não vir. Devido à ausência do dirigente de ensino, os vereadores resolveram entrar com uma ação na justiça para o comparecimento dele em uma outra data. Para que nos próximos dias ele compareça aqui coercitivamente. O presidente da comissão ouviu os comentários de outros vereadores, mas preferiu suspender a audiência. É verdade. Olha, esse assunto ainda vai gerar muita polêmica. E você pode participar desse debate. Entra em contato com a gente. A TV Sorocaba dá voz à população. O que você acha de tudo isso? Envie a sua mensagem para o nosso canal de comunicação direta com a nossa audiência. O número é o 974013419. O DDD é o 15. Não esqueça de enviar o material com seu nome, bairro e cidade. Estamos aguardando a sua participação. Já está chegando aqui mensagem para mim, daqui a pouco eu vou ler. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda a sua participação, vamos mostrar que a Prefeitura de Sorocaba responde ao incidente envolvendo o secretário de Educação com ações na justiça. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira. Vamos ver. O oficial de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Luiz Salmeron, protocolou na Câmara uma representação contra o vereador e presidente da CPI. A medida foi explicada pelo secretário de governo durante uma coletiva na Prefeitura. Nós entramos com uma representação junto ao presidente da Câmara Municipal por quebra de decoro parlamentar do vereador Crespo no episódio sexta-feira. Nós entramos na delegacia de polícia, na delegacia seccional, pedindo a instauração de um inquérito policial para averiguar a conduta criminosa do vereador em relação ao professor Flaviano e demais pessoas que estavam no evento de sexta-feira. E também decidimos ingressar na justiça, pedindo para que o judiciário determine condições para que a gente possa continuar esse debate em condições de respeito. No braço do secretário municipal de Educação, Flaviano Agostinho de Lima, o hematoma da suposta agressão. Ele lamenta o ocorrido e diz não ter se recusado a comparecer na CPI. Chegou com uma convocação em 48 horas e eu respondi, falei, aceito, mas peço um prazo que seja dado de cinco dias de forma que eu possa cumprir com uma agenda que é uma agenda importantíssima relacionada à educação. Muito bem. Olha, as participações estão chegando. O que é que você acha de tudo isso? Participe pelo nosso canal de comunicação direta com a nossa audiência. O número é muito fácil, 974013419. 974013419 é o DDD15, é o nosso canal com você. Não esqueça de enviar o material com seu nome, bairro e cidade. E para tentar esclarecer o assunto, nós temos uma resposta do secretário de Educação que vai responder como será a mudança no ensino municipal. Segundo o Flaviano Agostinho de Lima, ela só deve ocorrer em 2017. Nós temos 45 escolas que temos alunos concluindo o quinto ano agora. Dessas 45 escolas, 40 já há muito tempo, de maneira recorrente, enviam seus alunos para o Estado que assume o Fundamental 2. Então isso é recorrente e entra numa setorização de todas essas escolas. Então isso está ocorrendo normalmente. O que nós temos é uma proposta para cinco escolas, que continuam oferecendo o Fundamental 2, que elas já pudessem migrar para o Estado, porque o Estado está com uma proposta bastante vantajosa que o município não tem hoje, que é inclusive a educação em tempo integral para o Fundamental 2. Mas isso não vai acontecer. Então os alunos dessas cinco escolas, Aquiles, Leonor, Flávio, Mailaski e Getúlio Vargas, que estão concluindo o quinto ano, eles seguirão para o sexto ano na mesma escola. E temos já deliberado um grupo de trabalho que vai estudar esse indicativo para 2017 somente. O que nós temos é um fato real, são os nossos alunos dessas escolas que concluem agora a oitava série. Então esses alunos que nós estamos já fazendo indicativo para irem para o Estado, estamos aguardando uma devolutiva no Estado com aquilo que eles podem estar oferecendo para a gente com relação a isso, sendo que nós já temos dessas escolas vários alunos que seguem para o Estado, para colégios técnicos. E nesse momento é ilegal nós conseguirmos manter financeiramente o ensino médio. Por quê? A legislação proíbe. Agora que nós temos o Cadastro Municipal Unificado, mais de 5 mil crianças pedindo vagas em creche, a obrigatoriedade da pré-escola, ou seja, eu tenho uma demanda que precisa ser atendida, eu tenho que colocar todo o recurso que existe nessa demanda e não no ensino médio. Mas nós estamos buscando mecanismos para que façamos da melhor forma essa transição. Muito bem, parece que ficou esclarecido esse assunto, não é? Obrigado pela sua participação. Aqui na TV Sorocaba, você tem voz. Nós estamos recebendo algumas mensagens. Olha, tem um telespectador aqui que não quis se identificar. Ele está dizendo o seguinte, Obrigado pela participação. Enfim, a vontade de participar é muito grande. Deixa eu ver se a Silvana está dizendo aqui que é mãe de três estudantes do ensino público, que por sinal vai de mal a pior, segundo ela. Essa tal reorganização, de certa forma, já existe há alguns anos. Obrigado, viu Silvana, pela sua participação. Todos vocês que participaram, o Manchetes Noticidade é assim. A gente dá voz à população. E atenção aos nossos telespectadores de Serquilho. A partir de hoje, o canal analógico da TV Sorocaba SBT está alterado, hein? Você que assiste a nossa programação no canal analógico 43, número 43, agora deve sintonizar o canal 47 UHF. Oportunidade de emprego para pessoas com necessidades especiais, hein? Em nossa região, o programa Emprega São Paulo Mais Emprego oferece mais de 110 postos de trabalho. As vagas são para Salto de Pirapora, Ibiúna, Sorocaba, Itapetininga, Itu e Tatuí. Para ter acesso às vagas, basta acessar o site empregasãopaulo.sp.gov.br. Vou repetir, empregasãopaulo.sp.gov.br. Outra opção é comparecer a um posto de atendimento ao trabalhador com RGCPF, PIS, carteira de trabalho e laudo médico com o CID. Fique atento agora a outras oportunidades de emprego em nossa região. Papel e caneta na mão e boa sorte! O Pate de Piedade está com vagas para auxiliar de escritório, auxiliar de mecânico, orientador educacional e tapeceiro. O endereço do Pate é Rua Tenente Procópio Tenório, número 26, no centro. Em Várzea Paulista, as oportunidades são para auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, operador de produção e também cozinheiro. O endereço do Pate é Rua João Póvoa, número 97, no Jardim do Lar. Já em Salto, as vagas são para auxiliar e assistente administrativo, repositor e fiscal de caixa. O Pate fica na Rua José Revel, 270, no centro. Em Pilar do Sul, as oportunidades são para trabalhador rural, operador de motosserra, serralheiro e vendedor. O endereço do Pate é Avenida Antônio Lacerda, número 308, no bairro Santa Cecília. Estamos de volta e agora a gente fala sobre o tempo. Temos imagens ao vivo do Alto da Boa Vista em Sorocaba. Você está vendo o início de tarde, nublado, com o céu entre nuvens. A mínima prevista para Sorocaba é de 18 graus e a máxima não deve passar dos 28. À tarde, pode chover. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades da região. Em Capela do Alto, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Itapetininga tem mínima de 19 e máxima de 28. Em Jundiaí, a mínima é de 20 e a máxima de 32. O Salto de Pirapora registra a mínima de 19 e máxima de 29 graus. Hoje, 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, indicam que cerca de 70 mil novos casos da doença serão diagnosticados até o fim deste ano. Em São Paulo, só para você ter uma ideia, estima-se que a cada 100 mil homens, cerca de 85 mil recebam o diagnóstico. A TV Sorocaba SBT apoia a campanha Novembro Azul. E temos uma reportagem sobre a importância de se fazer a prevenção. E atenção homens, nada de preconceito. Quando se trata de saúde masculina, tem gente que torce o nariz, diz que está na correria e foge do médico. Mas é hora de conscientizar os homens sobre a importância de se cuidar. O homem hoje procura muito mais o atendimento de saúde, ele está muito mais consciente sobre o cuidar da sua saúde. As imagens do atendimento mostram bastante gente. A fila vai longe na Praça Central. É que novembro é azul, para reforçar a importância na prevenção do câncer de próstata. E para facilitar o acesso, neste mês, são intensificadas as ações do ônibus azul. Aqui dentro é um consultório móvel. Parece até bem pequeno, mas tem tudo o que é preciso para fazer os exames e conseguir o diagnóstico. Até mesmo o médico. Existe todo o preconceito em cima da masculinidade, do ferimento da masculinidade, que é uma coisa mais do passado. Tem ficado para trás, pela própria campanha que tem sido feita, pelo próprio cliente que tem procurado e visto que o exame é muito simples, exame rápido. Dois, três minutos você faz o exame, não o machuca, não é invasivo. Números alarmantes mostram que 85% da população masculina vai desenvolver esse tumor. E que um em cada seis homens será diagnosticado com câncer de próstata até o fim da vida. Isso porque o avanço da doença é lento. E embora tenha o tumor, o homem pode morrer antes de descobrir, como conta este outro urologista. Quando a gente tem um problema de urinar, a gente está associando geralmente a sintomas da próstata beniga. Já o tumor maligno, ele habitualmente não costuma dar sintomas logo no início. Ainda segundo o médico, não há como saber o que causa esta doença. E a melhor prevenção é o diagnóstico o quanto antes por meio dos exames. Se a gente esperar os sintomas, muitas vezes pode ser tarde demais para que a gente consiga trazer um resultado adequado de sobrevida para o paciente. E muitas vezes também o tratamento acaba sendo mais dispendioso e mais invasivo para o paciente. O diagnóstico antecipado pode aumentar as chances de cura. Claro que aumenta até cerca de 95, 96%. Por isso é importante a conscientização e a prevenção. O Manchetes Noticidade de hoje intervir aqui. Você assiste a seguir o Futebol Esporte Show com o meu amigo Marcel Capretz. Outras notícias da região, às 7h20 da noite, no Noticidade, com Fernando Matos. Vamos embora? Temos imagens ao vivo do Alto da Boa Vista em Sorocaba. Você está vendo aí, já começou a tarde de terça-feira. Um grande dia para você e sua família. Fique em paz. Seja feliz. Fique em paz.